Bom dia, boa tarde, tudo bem com você? Tio Waltenberg de novo no pedaço. Muito bem, senhoras e senhores, eu tenho aqui minhas mãos uma questão que fala sobre o período pré-colonial, iniciando o final do período pré-colonial e início do período colonial. Muito bem, então vamos lembrar disso? Vamos ler o texto e depois a gente dá uma explicada aqui para você matar a charada dessa questão. Muito bem, observem. A Armada de Martim Afonso de Souza, que deveria deixar Lisboa a 3 de dezembro de 1531, vinha com poderes extensíssimos, se comparados aos das expedições anteriores, mas tinha como finalidade principal desenvolver a exploração e limpeza da costa, infestada ainda e cada vez mais pela atividade dos comerciantes intrusos. Com base nesta citação, o sinal alternativo é quem diga corretamente os principais objetivos das primeiras expedições portuguesas, as novas terras descobertas. Então vamos lá, gente. O que a gente aprende? A gente aprende que no dia 22 de abril de 1500, o Brasil foi descoberto. Então, Cabral, com a sua esquadra, passou pelo Brasil. Então, vamos lá, Cabral passou pelo Brasil. É, porque ele estava indo para Calicuti. Então, Cabral passou pelo Brasil. Estava descoberto o Brasil. Estava descoberto o Brasil. Mas você deve lembrar que na esquadra de Cabral tinha um escrivão chamado Péro Vaz de Caminha. E esse Péro Vaz de Caminha escreve uma carta comunicando ao rei de Portugal o achamento do Brasil. E ele diz o quê nesta carta? Olha, majestade, nestas terras daqui não encontramos coisa alguma que pareça ter valor. Os índios não sabem fazer comércio, os nativos, né? Não sabem fazer comércio. Não encontramos especiarias e, aparentemente, o Brasil não tem ouro. Então, Volta e Meg, aí começava o chamado o quê? Aí começava o chamado período pré-colonial. É o período que antecede a colonização, né? Pré quer dizer isso, né, gente? Período pré-colonial. E isso durou quanto tempo? Isso vai durar 30 anos. 30 anos é de 1500 a 1530. Então, Portugal, nesse período, não despertou muito interesse pelo Brasil. Por quê? Porque o comércio oriental das especiarias, lá na Índia, era muito mais lucrativo. Os portugueses iam comprar especiarias na Índia, certo? E traziam e revendiam na Europa com lucros que variavam de 6 mil a 8 mil por cento. Só que, voltando à carta de Péro Vaz de Caminha, ele também faz uma observação. Olha, majestade, nessas terras que nós encontramos, como parece que são muito férteis, em se plantando, tudo se dá. Só que o rei de Portugal não iria priorizar a produção de nada se o comércio era muito mais lucrativo. Principalmente o comércio de quê? Das benditas especiarias. Tá? Então, o que acontece? Apesar do pouco interesse pelo Brasil, o rei de Portugal enviou para cá várias expedições. Nós temos, nesse período, várias expedições. Nenhuma delas com finalidade de colonização, de ocupação da terra. Várias expedições. Por exemplo, as expedições que vieram em 1501 e 1503, Gaspar de Lemos e Gonçalo Coelho, essas expedições vieram fazer o quê? Vieram fazer o reconhecimento geográfico do Brasil. O reconhecimento geográfico. Até porque Cabral saiu do Brasil achando que o Brasil era uma ilha. Lembram? Tanto é que o Brasil chegou a ser chamado de quê? Ilha de Santa Cruz. Depois Terra de Veracruz. Volta aí, então vieram fazer o reconhecimento geográfico. Exato. E em 1506, em 1526, nós temos o quê? Expedições guarda-costeiras. Volta aí, expedições do quê? Guarda-costeiras. E essas expedições guarda-costeiras, elas tinham o objetivo de quê? Olha, o nome já diz, guardar a costa. Então, para que guardar a costa do Brasil? Por que guardar a costa do Brasil? Por quê? Porque o Brasil estava sendo visitado por piratas. Ah, então a ideia seria combater a pirataria. Exatamente. A ideia seria combater a pirataria. Combater a pirataria. É claro que a essa altura do campeonato, o rei de Portugal já tinha dado autorização ao Fernão de Noronha para que ele viesse a extrair a madeira do pau-brasil. Vou voltar a ver, a madeira do pau-brasil dá lucro, um lucro bom, né? Mas era pequeno, perto das especiarias orientais. O lucro do pau-brasil girava em torno de 250%. Ora, perto das especiarias que davam 6 mil, 8 mil por cento, então o lucro do pau-brasil era pequeno. Mas o rei de Portugal tinha essa preocupação, combater a pirataria. Só que nessas expedições, o que é que os relatórios apontavam? Que o crescimento de intrusos, como eles chamam, comerciantes e intrusos. Então, essa expressão comerciantes e intrusos, intrusos, é uma referência aos piratas. Exatamente. A frequência desses piratas na costa brasileira só aumentava. Dia a dia crescia o número de piratas na costa do Brasil. E então, no ano de 1531, chega aqui a chamada primeira expedição colonizadora. A primeira expedição colonizadora. E essa expedição colonizadora, ela vai ser chefiada por quem? Pelo Martim Afonso de Souza. Primeira expedição colonizadora, chefiada pelo Martim Afonso de Souza. E o que é que o Martim Afonso de Souza teria que fazer no Brasil? Com essa expedição, composta por seis navios, 600 homens. Ele teria que iniciar a colonização. Aí eu costumo dizer, gente, para ficar mais fácil da gente lembrar, que ele teria que cumprir três missões. Ele teria que povoar a terra do Brasil. Ele teria que proteger a terra do Brasil contra piratas. E, ao mesmo tempo, ele deveria fazer essa terra produzir. Fazer essa terra produzir. Então, Martim Afonso de Souza, o comandante dessa expedição, ele teria que cumprir esses três P's, como eu costumo dizer. Povoar, proteger e produzir. Gente, se liga nessa dica. Isso aqui é muito importante. Ajuda a resolver muitas questões. Porto Miguel Souza conseguiu. Aí é que está. Ele não vai conseguir. Mas ele fundou, fundou São Vicente. Fez as primeiras plantações de cana de açúcar na terra brasileira. Lembrando que a cana de açúcar é um produto de origem asiática. Certo? Construiu o primeiro gene de açúcar. Mas ele disse ao rei de Portugal, o Brasil é grande demais. Eu só trouxe 600 homens. Eu não tenho condições nem recursos financeiros, com tão pouca gente, de colonizar o Brasil. É por conta disso que, três anos depois, o rei de Portugal implanta as capitanias hereditárias. Compreendem? Mas vamos resolver a questão? Então, a armada de Martim Afonso de Souza, que deveria deixar Lisboa 3 de dezembro de 1931, vinha com poderes extensíssimos. Quais seriam os poderes? Isso aqui. Ele trazia poderes para realizar isso aqui. Se comparados às expedições anteriores. Quais são as expedições anteriores? As de reconhecimento geográfico, e as expedições guarda-costas. Tá? Beleza? Com a finalidade principal de desenvolver a exploração e limpeza da costa contra os piratas, infestada ainda mais, e cada vez mais, pela atividade de comerciantes intrusos. Então, a pirataria tinha que ser combatida. Tá? Então, com base nesta citação, a sinal alternativa que indica, corretamente, os principais objetivos das primeiras expedições portuguesas, as novas terras descobertas na América. Então, vamos lá. Expulsar os contrabandistas de pau-brasil e combater os holandeses instalados em Pernambuco. Gente, os holandeses vão se instalar em Pernambuco já no século XVII. Esse período foi de 1630 a 1654. Então, é bem depois, né, Valdemar? É bem depois. Veja, nós estamos aqui em que período? Período pré-colonial. 1500 a 1530. Tá certo? Letra B. Garantir as terras brasileiras para Portugal nos termos do Tratado de Tortesilhas e expulsar os invasores estrangeiros. Será que é essa? Vamos botar uma interrogação? Vamos ler as outras alternativas. Estadar núcleos de colonização estável, baseados em uma pequena propriedade familiar e escravizar indígenas. Não, gente. Nesse primeiro período, essas expedições, como eu disse, né, porque ele pergunta, não é da expedição do Martim Afonso de Souza também, ele pergunta sobre as expedições anteriores, né, tá certo? Então, a ideia não era fundar núcleos de povoamento. Só a partir de Martim Afonso de Souza é que deveria ser iniciada a colonização no Brasil. Tá? Então, não estava nas primeiras expedições essa missão aqui, ó, de instalar núcleos de povoamento. Tá? Letra B. Estabelecer contato com as civilizações indígenas locais e combater os invasores franceses na Bahia. Vamos ler, franceses na Bahia, gente. Nós não vamos ter franceses na Bahia. Nós vamos ter franceses aonde? No Rio de Janeiro e no Maranhão. Rio de Janeiro e Maranhão. Tá? E mesmo assim, já depois, na época dos governadores gerais. Letra E. Instalar um governo de caráter religioso, objetivando somente a expansão da fé cristã. Gente, quando você vê palavrinhas, como somente, exclusivamente, apenas, pode ter certeza, em 99% dos casos, isso está falso. Ok? Então, a resposta está onde eu vou também, na letra B. Garantir as terras brasileiras para Portugal, em termos do Tratado de Tordesilha e expulsar os invasores. Então, estaria se referindo principalmente às expedições o quê? Às expedições guarda-costeiras, de 1520, 16, 1526, ambas comandadas pelo Jax, né? O Cristóvão Jax, na verdade. Cristóvão Jax. Foi o cara que comandou essas duas expedições guarda-costeiras. Beleza? Deu para entender? Muito bem, senhores. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau.